A CIDADE NO BRASIL O ELO PERDIDO O ESCARAVELHO Versão Brasileira Central Eu nunca ouvi trovão como esse antes Nem Chaka O maçarico Vamos Maçarico zangado com o barulho do céu Chama trovão, Chaka Quinzado bonito Muitas cores Eu pego Deixa isso, Chaka O tio Jack quer que a gente pegue o máximo de lenha que puder Se aquela tempestade descer das montanhas, vamos precisar Chaka quer inseto, Holly vai, Chaka vai depois Escuta, Chaka, não é hora de brincar Todo mundo está trabalhando Espera, Chaka não machuca o inseto Espera, Chaka não machuca o inseto Isso Tchau, tchau. Tchau, tchau. Eu vou falar com ele. Ótimo. Veja, Tchaca pega. Muita cor. É, uma variedade de besouro. Besouro? Tchaca fica. Tá bom, mas agora há trabalho a ser feito. Tchaca trabalha ontem. Nós também. Tchaca, há trabalho a ser feito todos os dias e a maior parte não é divertida. Olha, presta atenção, Tchaca. As coisas são assim. Olha, brincar com esse inseto é muito divertido pra você. Sozinho, isso se chama auto-interesse. Mas tem uma coisa maior chamada interesse de grupo. Quer dizer, se for para sobrevivermos, temos que trabalhar juntos, temos que encontrar alimentos juntos, cozinhar, comer juntos, dormir juntos e manter o fogo aceso juntos. Não é só de vez em quando, quando temos vontade, mas todos os dias. Você entendeu? Tchaca busca lenha. Tá, muito bom. Você não vai colocar ele aí dentro, né? Sim, Tchaca fica. Tchaca faz amigo. Isso é como colocá-lo na cadeia. Cadeia? É, é como uma prisão. Olha, Tchaca, ele tem o direito de ser livre. Solta ele. Não, Tchaca encontra, Tchaca fica. Pertence Tchaca. Tchaca alimenta, Tchaca trata bem. Tá. Viu? Ele te mordeu e a culpa é sua. Muito bem, pelotão de lenha, vamos lá, buscando lenha. Olha e vai. Tchaca vai depois. Tchaca, 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 t A temperatura está caindo. Tem uma frente fria chegando. Aquele temporal com relâmpagos e trovões nas montanhas deve chegar aqui hoje. Não, não. Enfezado! 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 E adivinha quem é? Nosso velho amigo de confiança. Bem, vamos, esse é o nosso último carregamento. Que pesado! Holly! Venha! Rápido! Você está bem? Estou bem. Pensou bem rápido, Will? Nossa, até senti o bafo dele. Um dia ele vai acabar comendo a gente. Holly! É o Chaka. Ele está indo para a cidade perdida. Deve estar procurando a gente. Alcance-o antes que eles se metem em crencas. Nós levamos a linha. Tá. Chaka! 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 Alguma coisa deixou o deus do poço zangado. Vamos lá. Chaka, espere! Chaka! Chaka! Will! Jack! Chaka! Will! Jack! Ajuda! Chaka! Isso pertence aos humanos. Eles roubaram a caveira da voz da sabedoria. Os humanos não. Eles profanaram a Biblioteca das Caveiras. Vamos nos vingar. Saia da frente, Henrik. Chaka. Chaka, está me ouvindo? Não! Não! Leve-o para a caverna do peixe. Não! Como o Chaka pode jogar água no fogo? Não sei, mas foi ele. Deve ter sido por isso que fugiu. Parece que um tornado passou por aqui. Parece mesmo. Fique atiçando o fogo, Holly. Vou ver por que o Will e o Chaka estão demorando. É. Will? Chaka! Não chamei você. Quem está aí? É você, Chaka? Ei! Ei, Chaka, o que está acontecendo? Por que não respondeu? Ei, amigo, qual é o problema com você? Calma, o que foi? Nada foi. Solta, Chaka! Espere, Chaka. Está se sentindo bem? Chaka, sente bem. Larga, Chaka! Ah, tá. Agora chega. Jack vai levá-lo para a cama. Não, não, não. Sim, sim, sim. Não! Sim. Não. Eu não sei se você está com febre ou não, mas com certeza está quente. Como tudo isso aconteceu? Porco selvagem mal vem. Chaka, corre! Porco selvagem? Mas que engraçado. Não acho que quando derrubou a água fervente nele, ele teria grunhido? Ou pelo menos tem de doink, doink. Desculpe. Escuta, Chaka, por acaso você viu o Will lá fora? Não. Chaka não viu o Will. Que engraçado. Por que ele está demorando? É, essa foto é minha. Mas não sei como chegou aqui. Você mente. Eu estou dizendo a verdade. Eu não sei nada sobre essa caveira roubada. Eu devo falar. Tirem ele daqui. Se até o momento em que o último grão de areia passar, você não tiver revelado a localização da caveira, você será sacrificado para o deus do poço. Mas como eu posso dizer se eu não sei quando o último grão passar? Você deve ouvir. E você deve rezar. Se o sacrifício do humano não apaziguar nosso deus, você será o próximo. Desamarrem minhas mãos. que eu ajudo a encontrar a caveira. Eu posso sair lá fora na luz. A temperatura dele parece normal. É, mas ele não está. O mínimo que você pode fazer, Chaka, é ajudar a limpar essa bagunça. Chaka! Chaka! O que foi? Alguma coisa te assusta? Você caiu, bateu a cabeça. Não percebe que somos seus amigos? Isso pode ser, humano. Mas não tenho certeza se o Chaka é amigo de vocês. Onde você escondeu a caveira Slystek? Chaka não viu a caveira. Eu vi você pegá-la e sair correndo. Ennick, espere um pouco. O que é isso de caveira? Ele roubou a caveira da voz da sabedoria. Os Slystek estão culpando Will. O Will? Onde ele está, Ennick? É prisioneiro. Na câmara do poço. Se a caveira não for devolvida imediatamente, Will será sacrificado. Isso nós veremos. É impossível chegar até ele, Jack Marshall. Todos os Slystek foram mobilizados. Você será feito prisioneiro com ele. A única esperança é o Chaka devolver a caveira. Muito bem, Chaka. Onde está? Fale. Não, não. Chaka não fala. Chaka não gosta Will. Chaka não gosta Slystek. Chaka não gosta ninguém. Chaka, Chaka. Ele está completamente fora de si. Será que aquele besouro era venenoso? Besouro? O Chaka pegou um besouro e ele o picou. Me diga, como era esse besouro? Era lindo. Ele era desse tamanho, com imensas asas. E ele brilhava com muitas cores? Sim, isso mesmo. E ele o maltratou? Sim, ele não queria soltá-lo. Ele o colocou numa gaiola. Esse besouro se chama Tula. O mesmo escaravelho venerado pelos antigos egípcios. Quando ofendido, ele pica. O lado mal da natureza de quem é picado é liberado. Ele é colocado num curso de autodestruição para voltar a ser o que era. Chaka deve reparar o que fez. E como ele vai fazer isso? Ele precisa encontrar o escaravelho e tratá-lo com gentileza. Mas precisa ser rápido. A areia do tempo está se esgotando. Muito bem, Chaka, você ouviu. Mostre o caminho. Não! Eu sei onde é. O Chaka me contou. É no pântano. Muito bem, então vamos. Vamos lá. Não! 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 Humano, você prefere ficar sentado e simplesmente virar areia e aguardar o seu destino? Por que eu pegaria a caveira? O que eu faria com ela? Eu já disse 50 vezes que eu vim aqui só para procurar o Chaka. Veja! Chaka! Olha ele aí. Vem, Chaka. Veja gentil com ele. Vamos lá, Chaka. Pegue a flor e dê para ele. Vamos. Tá bom. Chaka, alimenta, besouro. Chaka! Chaka, você viu como chegou perto de morrer? E por autodestruição? Você precisa quebrar esse encanto. Precisa! Olha, Chaka, eu não vou pedir que faça isso pelo Will, porque eu sei que não fará. Não pode, mesmo se quisesse. Eu peço que faça isso por si mesmo. Chaka, se você quiser sobreviver. E nós queremos que sobreviva. Queremos muito. Por favor, Chaka. Chaka, espere. Precisamos pegar. Oh, sagrado Deus do poço. O humano continuou desafiando. Para apaziguar nosso Deus, nós o oferecemos em sacrifício. solta, amigo de Chaka. Tchaca, atrás caveira! Pare! Me dê isso! Por isso vocês dois morrerão! Sai daqui, Tchaca, foge! Tchaca, jogue a caveira! Não, Pakuni! Não jogue a caveira! Então solta, amigo! Obedeçam ao Pakuni! Beleza, Tchaca! Lá,으로! Vai, vai, Tchaca! Vê oi, Tchaca! Vê oi, vai, Tchaca! Peguei! Não! Vamos! Vá! Vá! Atrás deles! Perdemos eles. Acho que ele veio nessa direção. Jacka! Will, Jacka, vocês estão bem? Sim, estamos. Vamos, pessoal. A tempestade já vai começar. Vamos lá. Ainda bem que houve relâmpagos. É verdade. Adiantou para alguma coisa. Eu adoro quando chove. É, mas só quando tem bastante lenha. Isso me lembra, Will. É a sua vez de atiçar o fogo. Tá. Chaca faz isso. Você traz lenha e Chaca atiça o fogo. Puxa! Ele está começando a parecer o antigo Chaca. E Chaca, o que é ser quando crescer? Aposto que qualquer coisa, menos um entomologista. O que é entomologista? Colecionador de insetos. Isso não. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.